Sabe, seria sensacional. E pra você como foi esse ano sem carnaval, né? Você que ama sambar, ama... Você é passista, né? Sou. Da mocidade alegre. Amo carnaval. Eu vi os stories dançando onde? Na frente da TV. Que que é aquilo? Abstinência. Tá até o mim na frente da TV, mandando ver, gente. Abstinência pura, pura, pura. São dois anos sem carnaval, né? Porque o ano passado eu tava lá dentro. O ano passado já foi sofrido. Real, assim, porque são 15 anos praticamente consecutivos naquele I&B. E eu não sou só do samba. Eu vou pra Salvador, eu me acabo em Salvador. Eu sou dos bloquinhos. Eu vou pro Rio assistir o carnaval. Eu sou a doida do carnaval. Você vive o carnaval. Você gosta de se fantasiar? Muito. Fantasia de tudo. Lá em casa eu tenho um armário só de fantasia. Ai, que demais. Então, assim, lá dentro do BBB eu já senti. No sábado à noite eu falava, meu Deus, mocidade, deve estar uma hora dessa montada, concentrada. Uma hora dessa eles devem estar entrando. Então, já bateu. Tanto que eu cantava o samba da escola no confessionário. Agora, esse ano eu peguei aquele coletivo, né? A bad coletiva dos sambistas, da galera que vive. Porque mais do que a festa, né? Tem toda uma história por detrás. Pessoal que trabalha, pessoal que ganha dinheiro com isso. Que esse ano ficou tudo parado. Então, foi muito bad vibes, assim. Foi bem difícil, assim. Vontade de chorar mesmo. Eu sei que o motivo é super importante, é uma pandemia, mas pra quem vive isso anualmente. E, assim, a gente não vive só no carnaval. É o ano todo, sambista. É assim, ah, é aniversário do Rosas de Ouro. Vamos lá, todo mundo. E se fantasia, e não sei o que. Vamos lá comemorar aniversário. Ah, agora é aniversário da mocidade. A gente tem uma festa na mocidade alegre que se chama 24 horas de samba. Começa meia-noite do sábado e termina meia-noite do domingo. Você acha? Prova de existência pra mim é a ficha. É, eles fazem todo um cronograma e dá-lhe escola de samba e convidado em 24 horas. Aí, 7 da manhã tem um sopão pra recuperar as energias e depois continua em meio-dia o samba correndo solto. E até meia-noite a galera fica. Eu só vou pra casa, às vezes, lá pelas 5 da manhã. Da última vez ficou eu e minha mãe, que tem 70 anos. Lá pelas 5 eu falei, vamos dar uma dormidinha? Vamos. E, assim, meio-dia a gente volta. Sua mãe com a sua energia também, né? A minha mãe, mais que meu marido. Nossa Senhora. Te chamou de cansada, hein? A minha mãe, mais que eu vou ficar. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau.